Topzada hein! Novo sucesso do Brasil! É isso aí meu Brasil! Todo mundo fazendo passinho, todo mundo fazendo a coreografia Pra viralizar na net, aí só vai dar Lula! Esse é mais um piseiro, do nosso papai Lula! É Lula Brasil! Se é mais uma Madeirada Music Show, já sabe! É Richie! É Richie! Chama! 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 Vai! Assim! Eu fico só lembrando do tempo de Lula Que a vida era boa, se tinha vandura Que saudade do tempo de Lula Comprava carne boa, o queijão, o arroz Sobrava dinheiro pra grudir depois E da boa Era no tempo de Lula Lula tá de volta e vai ganhar Eu já tô imaginando Lula rodando e o povo pulando Comemorando e o gado chorando Eu já tô imaginando Lula rodando e o povo pulando Comemorando e o povo pulando E o povo pulando e o povo pulando Estou, papai! Volta Lula! Volta Lula! O Brasil precisa de você! Eu fico só lembrando do tempo de Lula Eu fico só lembrando do tempo de Lula A vida era boa, se tinha vandura E saudade do tempo de Lula Comprava carne boa, se tinha vandura Comprava carne boa, se tinha vandura Sobrava dinheiro pra grudir depois Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Lula rodando e o povo pulando Comemorando e o gado chorando Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Lula rodando e o povo pulando Comemorando e o gado chorando É isso aí, Brasil! E quem fizer a melhor coreografia Manda pra gente Que nós vamos mostrar no canal Madeirada Music Show Estourou, papai! Vai! Vai! Uh! 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 Uh!